Porque se o paciente ele tá numa monoterapia, então eu não tenho tanta necessidade de fazer uso de drogas combinadas, que aí são drogas excelentes, porque você junta mais de um medicamento num só comprimido e numa dose mais, digamos assim, mais potente, e você dá a liberdade pra que aquele paciente consiga executar o tratamento dele com menos remédio, né? Pra ele não tá tomando remédio a toda hora, todo dia. Mas se a pessoa faz uma monoterapia, então por que não pensar? Bom, então já que você economizou recurso com o medicamento, por que agora você não investe esse recurso pra poder fazer uma consulta com um nutricionista ou buscar um personal pra poder você cuidar realmente daquilo que vai potencialmente melhorar o seu contexto de saúde e quem sabe até reduzir os medicamentos? Porque esse é o horizonte. Pensar que a mudança do estilo de vida dentro da dimensão das condições crônicas, dentro da dimensão da síndrome metabólica e mais especificamente da hipertensão arterial sistêmica, é possível de ser revertida. Eu posso pegar uma condição que classicamente é considerada crônica, portanto, uma vez que a pessoa tem o diagnóstico, ela sempre vai tomar remédio e dentro de uma perspectiva de mudança de estilo de vida, reverter essa situação e colocar a doença naquilo que nós chamamos de remissão. Muito à semelhança do que nós falamos quando nós tratamos de doenças oncológicas, né? Colocou o câncer em remissão, colocou a hipertensão arterial sistêmica em remissão, colocou a diabetes em remissão. E agradecer a quem patrocina essa série, que é a Santa Casa Online. A Santa Casa de São Paulo, uma das instituições de saúde mais prestigiadas do Brasil, acaba de lançar uma nova plataforma de cursos para profissionais da área da saúde. São mais de 50 opções de atualizações médicas, programas de aprimoramento, todos 100% online. Com simulações realistas, mentorias ao vivo, os cursos foram cuidadosamente desenvolvidos para quem busca refinar seus conhecimentos e se manter na vanguarda da medicina. Acesse online.santacasasp.org.br e descubra como a Santa Casa pode ajudar você a alcançar novos patamares em sua carreira. Na plataforma, você encontra cursos de arboviroses, dengue, febre amarela, chikungunya, zika. Também cursos sobre insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, endometriose. Use o cupom que está aparecendo aí na tela e aproveite o desconto que a Santa Casa concedeu para os ouvintes do Medcast. O link está disponível também aí na área de descrição e no primeiro comentário.